Música Eu vou achar uma posição agora Acho que eu procuro, fica tranquilo Olha Eu acho que eles pegaram essa casa aqui, porque ali tem muro Podemos ir para ali, mas acho que já tem gente Essa da esquerda aqui né? É Vamos dar uma rodada em volta Aparentemente limpa Aparentemente limpa Parei Vou fechar o carro que não está acima Tem capacete aqui, acho meio difícil ter alguém na sua casa Capacete G4 Munição Mochila Booster É O carro está nosso Vou ficar lá fora Ficar no muro né? É Nossa Nossa que susto cara, estou atravessando a parede aqui Puta que cagaço Eu travei cara Bom Quem estava de longe viu nós, tu sabe disso Olha o cara chegando pelas costas ali Já era, dormiu O que eu falei Se a gente demora um pouquinho para pegar a posição, os caras já vem Ah é Estou escutando um carro longe Quer olhar outra casa lá na frente? Qual casa? Dentro desse cercado tem outra casa lá na frente Não, não Meu Estava vindo um cara dali Eu matei ele agora, mas não sei se ele tem amiguinho Ele não desconectou Ah lá, está lá Não estou vendo não Não, deixa lá que ele vai lotear Eligir O que é isso que é para mim onde está esse cara? Atra dessa casinha que você quer ver aí É que eu estou aqui desse lugar que eu estou não vez É, o muro se atrapalha Ele ta em um medo a isso Ele ta aqui, nesse outro muro aqui Já deu o update Ixi cara Vamos ali pra frente ali então, vamos a pé Vamos lá Cara, eu me perdi agora Ah tá, achei Cuida ai porque vai sair um cara nas suas costas e sua direita É em você? É eu, pô Falei que eu saio o cara nas suas costas direito Não Eu pensei que era tu Não, eu falei Fiquei avançar a pé, vamos Ta tirando em si já Que filho da puta cara Que filho da puta cara Não pegou o carro É Tem que ficar mais numa auto pra tentar adivir Se ferrou Nada, ele matou mais um lá Matou mais um lá Não, foi o... Ele que morreu Ele matou Sério? Uhum Olha ele, tá vendo, né? Tu viu ele, né? Não Não Fica mais pra tua esquerda Tô falando Espera dar um update pra mim poder dar um... Olha ele lá na frente, ó É, na esquerda ali É Não vai ser idiota de buscar o carro, né? Eu acho que vai Deixa ele entrar Não Não, ele me viu aqui Ele sabe que eu tô aqui Não, ele não te viu, não Ele tá deitado Pra não achar da árvore, tu viu, né? Deitou na árvore Deitou pra morrer Tem um cara na minha direita Tô ouvir corre aí Olha lá Ele vai vindo no carro, cara Ainda bem que eu consegui munição pra ti Ó o outro, ó o outro, ó o outro, ó o outro Ó o outro lá na frente Tá na frente, tá vendo no... Tá vendo no cara Certeza? Certeza, certeza, certeza Onde é que tá o círculo? Nem olhei onde tá o círculo Tá próxima Ó o cara, ó o cara Ó o cara, ó o cara Tá vendo? Esquerda e direita Achei Não, bem na frente Bem na tua frente Achei Bem na tua frente Tá bem na direção do corpo ali Tá flanqueando, né? Não, tem um pro safe O cara vai ter que tirar Não tem outra ativa Não tem outra ativa Não tem outra ativa Não tem outra ativa Ó, valeu Agora é hora Agora é hora Tu tá dentro Tô jogando lá Tu jogou bem na direção dele Pera, como é que tu atira tão paradinho, bicho? Que foda Só pra atrapalhar Não acredito Tu é muito ruim Eu não acredito Que beleza Tu gravou essa ou não? Hum Tô gravado Massa, massa Vou nessa, cara Vai lá, cara Valeu pelo jogo aí Um abração aí Deu, nega Vamos? Tá, eu tô me aprontando Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ele de catibro me matou, cara Sacanagem Eu nem vi onde que tu atirou Tchau 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 Tchau